E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente E aí tudo beleza É isso aí mais uma game play pro canal LW Games trazendo aí Euro Truck Simulator 2 Mapa É isso aí gente Vamos fazer aquela viagem com aquele ônibus Nielson Diplomata Aquele que eu apresentei pra vocês há pouco aí no canal aí Pra quem não viu o vídeo Tem um card em cima aí Ou no finalzinho do vídeo eu vou deixar o link pra vocês acessarem Beleza? Então vamos lá Estamos aí com uma carga de empregados Estamos com empregados Saindo de Juína até Vilena É isso aí É Viena ou Vilena? Acho que é Vilena mesmo né Vamos lá Vamos Pegar a estrada Os passageiros já embarcaram Estou aqui Né? No campo onde eles estavam trabalhando Olha que bacana São os empregados aí Nós estamos levando embora Ok? Gente lembrando em que esse Mod passageiros também É disponível lá junto É Junto com ônibus com a presidência Eu falo dele também lá Tá? Pra quem quiser acessar o link do ônibus aí E também do passageiros É só clicar aí no mod Abaixo mod destaques Tem um link Vai encaminhar vocês pro blog do canal Onde tem uma lista de mods aí É Todos para o ponto 35 do Euro Truck Simulator Beleza? Então precisa ir lá Bem bacana lá E Fazer o download aí Lembrando a você aí Aproveitar o embalo Já fazer o convite Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Inscreva-se Inscreva aqui no canal Deixa aquele Clica aí no sininho Pra receber as notificações E se você já é inscrito E tá gostando dos vídeos Esquece de deixar aquele joinha Pra ajudar o canal aí Beleza? Gente Sugestões Opiniões Também deixa nos comentários aí Tá? O canal aí Tá bom? Eu não vou ficar muito de lero lero De conversa não Que eu quero que vocês acompanhem a viagem Dentro do mapa Segar bem Quero que vocês conheçam um pouco esse mapa aí Gente Eu não vou entrar muito no mapa Ainda que tem muitos canais Falando desse mapa Tá? Muitos canais tá falando Sonic Fernando Sonic Prey que tá falando Fernando Sonic né É Tá falando do mapa É Além do próprio Siga bem aí Que tá na internet aí Então qualquer lugar que você colocar aí Vai aparecer pra vocês Siga bem map Lembrando que o link Pra baixar o mapa Vai estar aí embaixo Na descrição do vídeo aí Do ônibus também Tá ok? E lembrando que Ah eu fiz umas skins também Aí pro esse ônibus né É o som diplomata 2.50 Aí eu atualizei o pack Dizem aí Eu criei mais 3 skins aí Tá gente? Então tá indo com o pack Mais cheinho aí De skins pra vocês Beleza? Quem quiser fazer o download Já tá aí com o link Já Do jeito Vambora Vamos parar de conversa Olha que som bonito ó Vamos adentrar aqui né E tá começando E tá começando A cair a tarde Olha que bacana Finalzinho da tarde O pessoal tá começando Já dentro do ônibus aí ó Que bacana Gente quem quiser baixar esse efeito Esse áudio É feito aí Um áudiozinho que você baixa Coloca na pasta music Lá nos documentos tá Da Aerotransimulator E ele simula É Os passageiros de verdade Como se tivesse tendo ônibus mesmo Deixa eu calar minha boca Pra vocês ouvirem Eu até desligar o motor aqui ó Vira que bacana Vamo lá Só que nosso horário já tá passando né Daqui a pouco ele já começa a cantar Vou soltar o pé de mão A ligada dos faraes que tá começando Aí cai ó Sai Descavouco Que que senão Acabou atrapelando ele aí né O cara vai fazer cabines Na frente do ônibus É É O cara tá louco Gente lembrando que o mod passageiros tá É Deixa eu ver onde é que a saída desse negócio aqui Pera aí É Ele funciona também junto com as carcas aí Do jogo tá gente Tem um mapa aí que ele crashou E tirou todas as carcas que só ficou os passageiros Eu queria lembrar que mapa que é Mas vou lembrando aqui Vou testando Pra que aparecer Eu vou tá avisando pra vocês Então Até então Aqui no siga bem Ele Ele adiciona carga né Vai a carga passageiro aí Nossa lá vai começar a Esqueci desse pedacinho Que esse pedacinho Que é terrível Esqueci Olha que belezura né Ainda pegando trânsito também né Olha olha só Olha que legal Ainda bem que eu tenho os pneus pra essa estrada hein Olha só A gente fala no impact pneus também hein No final do vídeo eu vou deixar pra vocês aí Falando no mod Rodas e bilhos aí Aprolts tá Pra vocês fazerem download aí Tá quilo? É o videozinho também que eu apresento esse mod aí Gente lembrando que esses mods que eu tô trazendo são todos 1.35 tá E eu não testei em outra versão E lembrando que eu estou jogando em DirectX 9 Ainda não testei Vou até terminar esse vídeo aqui Eu vou tá fazendo um teste no DirectX 11 Pra ver se vai rodar belezinha também Se rodar eu aviso pra vocês Mas eu tenho alguns mods que eu tô trazendo no mod de 35 Que não Um ponto Que na versão do DirectX 9 Ele tá Dando problema Né Então Eu Eu aconselho a jogar no DirectX Nossa senhora Vou pegar atrás aqui lá embaixo DirectX 9 DirectX 9 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 6 6 5 2 5 2 6 5 7 Existencia por causa de trânsito, olha que beleza. Puxa, estou caindo nos buracos já, olha só que estrada horrorosa é essa, gente. Aceleral não sai ali não, aquele montezinho ali de barro ali né. Gente, vou fazer o seguinte, quer ver, eu vou diminuir o tráfego aqui, pra quem não sabe gente, acessei o console, aqui é agora, estou dizendo G Underline 7, apesar que estou errando aqui, tá, 7, você vê que é tráfico, né, tô confundindo com o tempo, peraí, G Underline Trafic, o do tráfico alto, eu esqueci de diminuir, vou fazer um teste, vou colocar 3, ah, agora não vou andar né, não tem um parado aqui, nossa senhora, que que é isso aqui velho, acabar com um caminhão nesse negócio, meu ônibus, essas pedras aqui ué, olha só isso, que que é isso aí, que que é isso aí, pra quem quer estrada, porque que é um monte de pneu da Ford, olha só aí ó, roda de pneu da Ford é pra isso aí ó, imagina se eu tivesse aquelas rodinhas pequenininhas que vêm nos caminhões, nos ônibus, ia acabar com o meu ônibus aqui ué, ó, tem uma ponte bacana aqui ó, ó que louco, nossa senhora, que ponte é essa gente, gente, tá bom, 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 aí para quem gosta de desafio esse é o mapa em mais pedra mais pedra mais lama e mais barro lá vem o nível da rua o que você espera aí que eu vou ter que tirar dessas pedras e ele espera não é com pressa o motorista apressado em olha a situação disso aqui gente olha isso aqui gente está ficando escuro não sei se vai dar para vocês enxergarem o bichinho se é forte aguenta ae bichão jesus que estrada é essa ae e 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 De terceiro aqui, macia! Ah, acabei de dar dano! Oh gente! Eu to devagar, nem acelerando não! Que isso! 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 Amém. Amém. Gente, que estrada ruim. Rui demais. Até que enfim uma estrada boa. Acelerar pode mais ganhar um monte de tempo. Ainda está profundo. Ainda está profundo. Isso aí. Isso aí agora. Mais espada ruim. Lutinha-lutinha-lutinha-lutinha. Lutinha-lutinha. E empregante daí assim. A gente tem que ir na carga. Ainda não importa onde isto. Mas agora não dá mais. A gente tem que ir na carga. A gente tem que ir na porta onde isto. A gente tem que ir na carga. Tá, gente. Diz uma, ela está filmada. O que é isso? Que estrada é ruim, senhor? Estou pegando muito, devagar, senão acaba dando um carro, mais dano já deu. Estou pegando muito. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tá chegando. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.